Música Vamos para mais um vídeo hoje, vamos falar aqui sobre uma coisa que eu não sei se todo mundo percebeu, não sei se todo mundo já chegou nessa luta Que foi uma bizarrista, simplesmente essa luta aqui ela não tem imunidade DCT, é isso mesmo que vocês estão ouvindo Nessa luta aqui não tem imunidade DCT, bom, aqui é a melhor forma de você descobrir o quão DOTs DCTs são poderosas Então, se nessa luta aqui não tem DCT, no caso assim, brutalizar, cronometrar, indestrutível, feitiço e um por todos Então aqui meu amigo, essa vai ser a luta de chefe mais fácil da história de torre Bom, como são DCTs, a gente vai, né, a gente vai, nesse vídeo a gente vai fazer essa gameplay aqui É, no caso, não tem muito o que falar, né, você já sabe, DCT é amigo É talentos para dar boost DCT Então aqui, cara, eu fiquei abismado quando eu vi isso, velho Eu fiquei, ué, como assim os caras fizeram isso, velho Eu não sei se é intencional, mas se for intencional, cara Se bem que um por todos e feitiço já fica complicado Eu acho que é, é, não é, como é que eu posso dizer, não é bug Por causa que um por todos, ou seja, se a pessoa exagera poder E lá os inimigos estão com o... Seus inimigos estão com... como é? Eu esqueci agora Eles estão com cura com o equipamento do Liu Kang Ou seja, a gente não vai conseguir manter eles presos na luta Essa é que é a verdade Então... É... Você... Vou usar DCT para se defender Então eu vou trazer aqui com a minha conta principal Depois eu vou trazer com o ouro Vou ver como é que vai ficar com o ouro isso aí Porque está bem zoado Vamos analisar aqui a luta antes da gente montar um setup Vamos lá Vamos ver os equipamentos O Jace, o ataque o épico dos ganhantes Ou seja, ele vai se curar O Fred também Menos o Letterface Então o Fred e o Jason vão se curar Então aqui, meu amigo É DCT, papito Então aqui você vai ver Pra quem nunca... Assim, é a primeira vez que a gente está vendo isso, né? Como o DCT funciona em chefe No caso, de uma forma que vai... Que vai acertar e dar dano Porque tem alguns chefes da torre que pegam o DCT Porém, é pra eles se curarem Então aqui, logo de cara O Fred está usando o pergaminho Então ele vai se curar com o fogo Porém, é... Eu vou colocar o máximo de vida possível Seria bom botar veneno aqui Então eu vou botar a presa da arena da cripta Porque como esses caras vão se curar Eu tenho Reptile no meu time pra dar veneno Mas é bom Eu já dei uma envenenada nesses caras Cadê o... é com o K, né? Então deve estar pra cá É FG... Aqui, é cheia Aplica veneno e final de combo Beleza A faminta Eu vou botar ela com esses equipamentos Né? E vou colocar uma quebra de bloqueio Óbvio E eu vou botar a armadura do Scorpion Cadê a armadura do Scorpion? Que é o épico do Scorpion Ela vai tacar fogo no Fred Ela vai curar o Fred, mas... De qualquer forma Meio Reptile é só pra dar veneno Quando os caras entrar E vão tomar veneno Isso vai ser bom Pela questão do... É... Pela questão do... Estão com a cura, né? Com o Liu Kang 2 Boi que estão usando Então eu vou botar aqui a... Esse equipamento Mano, isso aqui vai... Vocês vão ver o estrago É... Força vital de Blaze Já começa aplicando fogo em geral Eu vou botar uma quebra de bloqueio Nesse muchacho E vou botar o que mais? Deixa eu ver uma armadura Vou botar essa aqui Pra eles não puxarem barra Né? Tá de boa Vamos ver como é que vai ficar essa bagaça aí Cara, bora ver isso Vamos lá Bom, a melhor opção aqui seria usar o Reptile clássico Aí você... É... Veneno o Sheffer Não vão se curar com... Feitiço Olha isso, mano Olha a vida do Jayce indo embora, velho Pobre o Jayce Acabou Eu fui todo lado por causa da frenese O Jayce não vai tomar dano Ele tá com a invulnerabilidade da frenese Sem bronca Deixa só... Era pra ter botado o cachimbo pra roubar essa frenese Acho que é possível roubar Não tem problema Olha isso A vida do cara indo embora que fosse nada Olha isso, velho Acabou a cura A melhor opção aqui é usar o Reptile clássico Olha o Letterface tomando 100 cards Acabou Olha isso, cara Em um minuto Não falei o quão fácil é usar a DCT Se fosse o mesmo time na fusão usar Ia ser o mesmo efeito, cara Olha isso, cara Em um minuto Essa luta foi feita, velho Vai pegar a recompensa É, não veio um diamante Cara, mas É incrível como vocês veem O quão poder de DCT é, cara Tipo, em um minuto Você pode fazer com o mesmo time Na fusão zero Cara, isso foi muito Hilário Provavelmente não é bug Porque se tem um por todos Ou seja, só um personagem gera poder E tem feitiço Mesmo se você É, vamos supor Deixa o seu último Só um personagem vivo Com a forma dele É, um por todo Ser só pra ele Você não vai conseguir Spamar especial com ele Porque ele vai curar o chefe A não ser que você envenene o boss Então eu acho que isso foi feito De uma forma É, normal Com ouro Eu não sei como é que vai ficar Eu vou ter que bolar uma estratégia pra isso Mas eu acho que eu vou Também usar veneno Em uma hora ou outra Mas vamos ver como é que vai fazer Mas por agora, cara DCT é a melhor opção Como vocês viram Então é isso, pessoal Gameplay da luta 180 E essa bizarra luta 180 Acho que é a luta mais fácil de todas Da história das torres Aí Chefes não tem muita DCT Então, bem hilário, cara Foi bem engraçado Em um minuto foi feita aí Essa luta Deixa aí nos comentários Se você já fez essa luta Que você utilizou, tá certo? Então é isso Abraçamos no próximo vídeo Fui! And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer And just like a soldier I keep on moving forward And just like a soldier I keep on moving forward A CIDADE NO BRASIL